Catanduva A melodia pra te refletir Catanduva, meu verso é tão pobre Enfeite e sonobre pra falar de ti Catanduva, cidade das bandeiras Catanduva, das morenas parceiras Catanduva, cidade das bandeiras Catanduva, das morenas parceiras Catanduva, cidade das bandeiras Catanduva, cidade feitiço Que prende por isso e fez prisioneiro Catanduva, teu feitiço é novo E faz o teu povo feliz e ordeiro Catanduva, cidade de harmonia Não há melodia pra te refletir Catanduva, meu verso é tão pobre Enfeite e sonobre pra falar de ti Catanduva, cidade das bandeiras Catanduva, das morenas parceiras Catanduva, cidade das bandeiras Catanduva, das morenas parceiras Catanduva, da meia pra te refletir Catanduva, das morenas pregnancy Catanduva, cidade das bandeiras Catanduva, da meia pra te refletir Catanduva, da meia pra te refletir